Olá, Gisrael! Um abraço para você e a todos que acompanham na Hora D. Ontem tivemos duas partidas pelo Campeonato Maranhense da Série B. O Boa Vontade perdeu mais uma, dessa vez para o Juventude, jogando lá em São Mateus pelo placar de 2x0. E em Pinheiro tivemos a estreia do PAC, 1x1, com o Expressinho. Juventude lidera a competição e agora aguarda o resultado do Chapadinha, que ainda entra em campo nesta terceira rodada da Série B do Campeonato Estadual. Já pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio só joga depois das eleições, mas claro, vai ficar de olho em alguns resultados importantes, o jogo do CRB, o Juventude, Brasil de Pelotas e Boa Esporte, que ainda irão jogar na sexta e no sábado, no complemento da trigésima rodada da Série B. E hoje tem sorteio da Copa do Nordeste 2019. As informações agora desse novo formato da competição você tem no Na Hora D. Uma conquista inesquecível, a maior da história gloriosa do Sampaio Correia. Tudo ao vivo pela TV Difusora. Foi aqui a emoção do torcedor. A emoção jogou em casa ao longo de toda a última Copa do Nordeste e teve título maranhense. O torcedor da região volta hoje a respirar o clima da maior competição regional do Brasil, uma das maiores do planeta. Maceió, capital de Alagoas, foi a cidade escolhida para sediar o sorteio da fase de grupos da edição de 2019 da Copa do Nordeste. O sorteio será realizado hoje à noite. A TV Difusora, mais uma vez, é a emissora oficial da competição em 2019. Os jogos serão transmitidos às terças, 9h45 da noite, e aos sábados, às 4h30 da tarde. Todos os participantes da próxima edição já estão definidos. Representam o Estado do Maranhão, Motoclube, atual campeão do Estado, e Sampaio Correia, atual campeão do Nordeste. Além da dupla maranhense, Bahia, Vitória, Autos do Piauí, Fortaleza, Ceará, ABC, Botafogo da Paraíba, Santa Cruz, Náutico, Salgueiro, CSA, CRB, Confiança de Sergipe e o Sergipe. 2019 também irá marcar um novo formato de disputa. Os 16 times serão divididos em dois grupos de oito. Um grupo enfrenta o outro na primeira fase, classificando quatro de cada para os mata-matas. O Vitória é o maior campeão do torneio. São quatro títulos conquistados até aqui, 1997, 1999, 2003 e 2010. Já o Bahia vem logo atrás, juntamente com o Esporte Clube do Recife. O Tricolor da Boa Terra foi campeão em 2001, 2002 e 2017. Já o Esporte em 1994, 2000 e 2014. Pois é, e nesse novo formato, a grande possibilidade de um confronto entre Moto e Sampaio, logo na primeira fase. O maior clássico da região meio-norte do Brasil, na principal competição da região. Um grande abraço. Obrigado.